Música Olá, bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia E hoje aqui nós estamos com as duas irmãs A... como é que é o seu nome mesmo? A Grace E a... Então, vocês fizeram um procedimento com a gente Faz o que? Uns 15 dias? 15 Que era a sobrancelha Vamos... E hoje vocês vieram que a gente combinou de ver Que se ficasse algum defeito a gente fazia um retoquinho, né? Que já fazia parte do mesmo preço, combinado E aí, gostaram? Eu amei Eu também gostei muito Agora eu tenho a sobrancelha Mas vocês falaram que ficou uns defeitinhos, é isso? É, a gente viu alguma coisa Quando a gente estiver lá, a gente vai conseguir... Alguns... tipo assim, uma partinha mais clara, né? Isso, aham E o povo, o que que achou? Ai, o pessoal gostou Porque ela ficou super natural, né? Não ficou aquela coisa... Nossa! Ficou super natural e ficou muito bacana, assim Bom, então... Tá fácil, né? De uma... Então vai ser bem facinho A gente vai fazer um procedimento de 10 minutos cada uma E aí a gente já mostra o resultado, tá bom? Tá bom Então, pessoal, aqui está o trabalho realizado Que acho que demorou o quê? Cinco minutos? Né? Que foi alguns pelinhos que estavam faltando E aí a gente já deu um jeito Não ficou quase nem vermelho, né? E terminamos o trabalho Que durou o quê? Acho que cinco minutos Uma meia dozinha de pelinhos, ó Que ficou faltando E a gente acabou agora Só completando Agora sim, ó Perfeito Bom, pessoal Acabamos o procedimento, né? De retoque Então, elas fizeram Há 15 dias atrás E a gente marcou, né? Pra voltar Pra ver como é que ficou, né? E aí foi preciso uns fiozinhos, né? Mas daí está resolvido Ó Aquela parte ali que está lá Torta, né? Agora está perfeita Aqui também O pessoal já tinha gostado, né? Agora aqui também Gostaram, gente? Estou aprovado? Gostamos muito Ó, legal Fico contente Fico contente Fico contente É isso que a gente gosta De ver nos clientes, né? Uma coisa natural Assim que a gente percebe Pelo vídeo Que realmente agradou O povo lá gostou? Gostou O pessoal que viu? Gostou O pessoal do serviço Legal, gente Muito obrigado E até o próximo Jack 5 Quase todo dia Gostou 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 Gostou